Vamos lá, se eu vou até o final agora, hein? Vindo do norte, não combina com tudo, amigos. Vamos ver aqui se tem mais outro texto aqui que ele cita. É até qual verso, pastor, que o senhor disse? O verso está em Jeremias 4, 6. Pronto. Avorai a bandeira, rumo ancião. Fugir, não vos detenhais, porque eu trago do norte o mal e grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação. Então, ele sai do lugar dele, ele sai do norte para destruir, não destruir, trazer uma desolação a Israel a fim de que as suas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Vamos lá, vamos seguir no texto aqui. É esse texto que o Suman está lendo. Meu cabelo está assim, parece um porco espinho, eu cortei, não tem jeito não. É assim mesmo. Aí ele fala, Deus, que palavra estranha, né? Ele fala do 4 e do 3, né? Jeremias 4 e 3, de novo aqui. Porque assim diz o Senhor, homem de Judá, preparai-vos o campo da lavoura e não semeei entre espinhos. Ele veio para devastar o seu reino. Falando da parte que eu disse aqui, ele vem para devastar e já era o verso, que ele botou o verso 3, mas era o verso que eu acabei de ler, o verso 7. Jeremias 4 e 7. Vamos seguir aqui. Aí ele vai voltar aí para o Hadith, né? Os muçulmanos vão quebrá-los e destruí-los. Sim. Aí ele fala, olha só, a Torah foi falsificada. A visão dele, tá? Mas considerando a questão de que toda ela foi, se toda ela foi falsificada ou não, então ele faz aquela coisa, viu, pastor Jeremias, que... Todo mundo faz. Quando você não concorda com algum livro, alguma parte do livro, você diz, não, essa parte aqui foi falsificada. Eu não concordo, né? Então, teve alteração. Inclusive, isso é um argumento muito usado, né? Por pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam na Bíblia em totalidade. Os próprios judeus messiânicos têm essa questão de estar acusando que a Bíblia, em partes, foi alterada, em outras, não. Ou você acredita ou você não acredita. Eu acho que essa questão de escolher um verso que você não concorda para dizer que está adulterado, eu acho bem complicado. Mas assim, cada um tem direito de ter sua fé, tá? Acredite no que você quiser. Eu que não vou toratar aqui para te julgar. Vamos seguir aí. Aí ele fala, né? A Torá foi falsificada, mas independente dela ter sido toda falsificada, ou somente partes, podem haver peças que não foram adulteradas. Talvez esse episódio possa ser um desses. Então, como ele concorda, né? Então, ah, isso aqui eu acho, viu? Eu concordo com o texto, então acho que não foi adulterado, não. Tá ok. Vamos lá. Mas é um fato, amigos. Quando olhamos para o versículo, né? No Alcorão, para o Hadid-Sherif, acho que a pronúncia é essa. Quando olhamos para as fontes da Torá aceita por eles, o que vejo é o seguinte. Israel, olha essa frase, hein? Israel não tem muito futuro. Novamente, aí vai chegar aquele povo, o pastor Jeremia, aquele pessoal que vai assistir essa parte, não assistiu o vídeo todo. Ah, ele tá dizendo que Israel não tem futuro. Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido. Ai, meu Deus! Pessoal, vocês têm que entender como é que funciona a coisa, como é que funciona a mente das pessoas e quem está falando, por que ele está falando isso. Ele tem uma certa razão, entrando que ele está certo, por que esse povo estará certo nas suas ações. Mas eles têm uma certa razão para acreditar nisso, porque nós sabemos que, de fato, vai acontecer. Israel será invadida. Sim! Não vai ter exército, armas poderosas, e bombas, sei lá de quê, e iron dome, e míssel, tudo que estiver lá. soldado invisível, capa invisível, não vai ter nada disso que vai impedir de Israel ser invadido. Tá bom? Vamos seguir. O que nós vamos fazer? Olha só. Preste atenção. Israel não tem muito futuro. Visão dele aqui. O que nós vamos fazer? Se essas coisas boas, eu gostei dessa fala, se essas coisas boas vão acontecer, ele... ele leu tudo isso aí, Israel sendo destruído, invadido e tudo mais, e judeu sendo perseguido, e judeu sendo dizimado, aí ele arremata, né? Se essas coisas boas vão acontecer, irmão, então eu vou pegar minha pipoca, pendurar meu biscoito no canto, né? Tipo assim, não vou fazer nada, porque eu sei que isso vai acontecer, aí ele diz, deixe-me tomar meu chá ou café, tipo assim, já que vai acontecer mesmo a profecia, eu não preciso fazer nada. Não! A primeira coisa que precisamos fazer é orar. E aí, pastor Júnior? Eles oram. Convocando o mundo muçulmano para orar, para o cumprimento profético, que a gente sabe que vai acontecer, independente se eles têm razão, se eles não têm razão, vai acontecer. E é isso que eles estão confirmando. Né? Esse vídeo aqui tem, deixa eu ver aqui, só esse vídeo desse rapaz aqui, que você viu, talvez você não deu muita bola, tem mais de um milhão de acessos. vamos lá. Então, ele fala aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Nós oramos? Como eles oram? Então, se não tivermos essa oração em nossas cinco orações diárias, ou seja, se ora cinco vezes ao dia, né, o muçulmano, toda a vida que você for orar, se lembre de fazer essa oração, para que Israel seja punido, para que eles retomem o controle de Israel e de Jerusalém. Olha isso, meus irmãos, aí eu falo, e repito, tem gente que acha que só crente tem fé, vocês estão totalmente enganados. Vocês, viu, pastor Jeremias, eu vou falar algo aqui, é muito fácil você pregar a Bíblia para um cara que passou a vida ouvindo falar de Jesus e teve uma vida toda desmantelada, que não conhece outras religiões assim tão diferentes, e ele se converteu. Não estou aqui desmerecendo a salvação, nem nada disso. Eu estou dizendo que é fácil, porque ele já está dentro de um contexto cristão. Os brasileiros vivem num contexto cristão. e acham, né, alguns crentes, que só eles oram, só eles têm fé, só eles buscam a Deus, e não. Então, olha a oração dele, Senhor, proteja Jerusalém da ocupação desses judeus. Olha isso, meus irmãos. Nesses dias, quando queremos que o domínio, domínio do Islã venha, eles sabem, viu, pastor, que é os últimos tempos, é agora. É agora. Eles pregam que o final dos tempos é na nossa época, não é daqui a 30, 40, 100 anos, não. É agora. tudor, eu amo e se f grew, eu amo, A CIDADE NO BRASIL